Oi gente, tudo bem com vocês? É o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje e agora eu vou mostrar pra vocês as t-shirts que são do atacado e da loja de varejo. Chegou bastante novidades, são quase 300 t-shirts que eu pedi essa semana, graças a Deus já são vários pedidos. Vou tá montando tudo nesse vídeo aqui que vai ser um vídeo de novidades mais um vlog que eu vou gravar arrumando tudo e organizando pra tá enviando pelo correio, tá certo? Então já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui já deixa o joinha, já tô com essa cara aqui acabada, porque terça-feira aqui na loja é muita correria graças a Deus, né? Então bora pro vídeo. Gente, ó, essas aqui são da semana passada que restou, né? Só essas, graças a Deus, também um pouquinho. E essas são todas as que chegou, tem quase 300, eu ainda não conferi acabei de tirar do saco e deixei tudo aqui entulhado. Aí vou organizar, vou contar, né, todas vou contar, ver se tá tudo certinho. Aí tá no certo, eu já venho organizando aqui embaixo vou tentar ver o máximo que dá, tentar desocupar essa parte também pra mim colocar de t-shirt que aí elas ficam mais organizadinhas. E eu consigo separar os pedidos aqui em cima e vai ficar muito melhor. E aí 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 Minha gente A pessoa tá acabada Acabada Ai meu Deus Mas eu tenho Tão vontade de sair na rua assim Agradecendo Igual uma louca Dizer Deus Obrigada Obrigada Meu coração fica aqui Tão feliz Que vocês não tem noção Quando o meu dia é assim Que não para E que eu tenho muita coisa pra fazer Eu fico muito feliz Gente Vocês não tem noção Agora se eu ficar num dia na loja ali parada Sem ter nada pra fazer Aí batem minhas crises E aí já é aquela coisa Agora quando eu tô assim na adrenalina Eu não tenho tempo nem de pensar Então Eu terminei minha gente De organizar as t-shirts Aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Mas inclusive aqui em cima Mas é Ó Deixa eu mostrar Pessoal Eu organizei todas Gente São muitas viu Porque esse balcão meu é bem grande E olha só Como que tá cheio Esse aqui veio até em cima Ai Mas muita gratidão Minha gente Vou já começar A organizar Em questão de De embalar os pedidos Né E terminar de pegar os pedidos Das meninas Aí a loja agora Só tem essas baguncinhas Que é aquela Pra organizar Aí depois eu vou varrer Ó Meu balcão já tá organizado aqui Ali são peças Que eu vou colocar já Dentro da minha bolsa Que é pra levar pra outra loja Aqui também Ih Meu celular vai descarregar Minha gente Aí aqui também Depois eu vou botar Mais algumas blusinhas Vou tirar todas essas coisas Vou colocar lá atrás E amanhã que eu organizo Porque elas já não vão ficar mais aqui Aí eu vou ter que ver Outro lugar pra elas Mas já já Eu já tô organizando Esse balcão também Passei uma Uma vassoura aqui no chão Aí a loja já fica Mais organizada E eu já começo a fazer outras coisas Atender as clientes também Que eu tô postando coisa Trocar as manequinhas Gente Fala-me Deus Gente Vamos lá Vou começar a mostrar Pra vocês os modelinhos E as estampas Que chegaram essa semana E olha só Essa daqui Que linda Olha que perfeita Gente Essas blusas Vestem perfeitamente Olha só Que linda Todas vêm com pedrinhas Olha como brilha E as estampas Muito, muito lindas Todas são tamanho PMG Já vou deixar todas as informações Aqui e agora Pra você já ficar ciente Todas tamanho PMG São os oito modelos No total Modelos diferentes Das t-shirts Várias estampas Como vocês estão vendo E o pedido mínimo É de doze peças Eu não envio por excursão Envio só pelo correio Tá certo? E o valor De cada uma delas Né? Dezessete reais No atacado Então vou deixar aqui Na descrição Nesse vídeo vai ter Só o meu contato Que no caso É pra vocês Entra diretamente Em contato comigo Pra adquirir as t-shirts E agora eu vou tentar Mostrar pra vocês Detalhes delas Né? Esse é o modelinho 405 Que ele tem Vem com amarração Aqui na parte de baixo Olha só Em questão de Costura, gente Pra vocês verem Que elas são Muito bem feitas É peça de qualidade mesmo Olha só Ela tem esse diferencial Aqui na manguinha Que é dobrada, ó Olha só A costura, gente Acho que tenho certeza Dá pra vocês ver Muito bem, ó Em questão de costura De tecido também Que é bem Confortável Esse tecido E também As pedrinhas A estampa É no tecido Então ela não sai fácil Tá? E as pedrinhas, gente São bem colocadas Bem coladinhas Demora muito tempo Pra elas se arrancar Elas ficam assim Por um bom tempo Então vou estar mostrando Agora as estampas E ainda tem mais algumas Que eu não consegui Colocar tudo aqui Então vou mostrar De duas vezes Olha só Que lindas as estampas Minha gente Olha só Que perfeição Quando não tem as pedrinhas Aquelas pequenininhas Mas tem essa, ó Todas tem algum tipo De detalhe Olha essa Que linda, gente Perfeita Olha só Mais essa Olha essa Dos cachorrinhos Que lindas Muito perfeita Olha só Essa aqui veio novamente Bem linda Olha só Minha gente Olha que lindas Não tem erro, gente A gente não garante estampas Mas, assim São todas muito bonitas Olha só Vou mostrar pra vocês Agora as outras Ainda As outras estampas Desse modelo Vou colocar aqui Pra vocês verem Nossa Olha que linda Gente Ainda tem essas, ó Que é da 405 Que é o modelinho De amarração Ainda tem essa estampa Essa da Minnie E ainda tem essa aqui Desse tênizinho Que é a coisa mais linda Olha só Gente Agora mais um modelinho Olha só Já tô mostrando Tem elas também Em cores, assim Rosinha Vem bege E olha que linda Essa aqui é a tradicional A tixão tradicional A basiquinha mesmo E olha só Que lindas as estampas, gente As pedrinhas sempre São em locais, ó Que dá todo o charme Todo o diferencial Olha só Aí desse modelinho Que é a básica, né A gente vai ter Olha só que lindo Esse Do Fusquinha Olha esse, gente Olha só Como são muito bem feitas As estampas São todas selecionadas Olha essas Que perfeição Aí temos essas também Olha só, minha gente Olha que lindo Do cachorrinho E temos essas Ainda tem mais algumas Que eu vou estar mostrando agora Gente, vamos lá Para as outras estampas Que vai ter disponível Essa semana tem muita Muita estampa, viu Olha só Uma mais linda Que a outra Olha essa Que linda Muito perfeitas Gente, uma ótima opção Para quem está Querendo começar a vender, tá Ter uma renda extra Ótima opção mesmo Elas vendem muito Muito fáceis Olha só Gente, mais um modelinho Esse aqui é lindo Toda vez que chega Esgota muito rápido, né Então, mas Olha só como é bem Diferentezinho Tem a manga Que é diferente É com listrinha E tem também Eles assim, ó Que atrás É na cor preta, ó Tá vendo? Então tem os dois Na cor branca E na cor preta Aqui na parte de trás E olha só Como é linda, gente Várias estampas Esse aqui tem Muita, muita estampa Ainda tem Outra Eu vou ter que fazer Outro vídeo Para mostrar As outras estampas Para vocês Mas olha só Que lindas Deixa eu começar daqui Olha que perfeição Minha gente Uma mais linda Que a outra Todas com detalhes Olha só Essa do gatinho Muito perfeita Gente, olha só As outras estampas Olha que lindas É o mesmo modelinho Gente, tem muita Muita estampa Essa semana Olha só Uma mais linda Que a outra Todas com os detalhes Olha só De pedrarias Muito perfeitas Gente, mais um modelinho Esse aqui é o 410 Ele é uma blusa normal Não é cropped Ele fica a tamanho normal Só que na parte de trás Ela é um pouquinho maior Do que a parte da frente Olha só Olha que lindas As estampas Muito bem feitinhas Gente, esse modelo É lindo Toda vez que vem Ele esgota muito rápido Ele fica muito bonito No corpo Aí, ó Esse modelinho Pra vocês verem Eu quis colocar um tamanho G Pra vocês verem O tamanho dessa blusa Porque sempre vocês Ficam perguntando Mariana, o G é tamanho bom? É tamanho ótimo, gente Olha só O tamanho do meu balcão Olha o tamanho que ela pega Tá vendo? É um G muito bom Agora vamos de estampas Esse aqui também Eu vou ter que mostrar duas vezes Porque ainda ficou algumas estampas ali Pra mostrar que não coube no balcão Gente, olha que lindas Olha essa Voltou, gente Essa aqui tinha antigamente As meninas amavam Olha só essa Que perfeita da Chanel Olha só essa aqui do salto, gente Que linda Ó Uma mais linda que a outra Aí tem da Chanel também, ó E tem essas Perfeitas Olha só isso Então, gente Olha só as outras estampas Que lindas Olha essa Muito perfeita essa Olha só o minuter Tchau, gente Amém Olha só o metabolismo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto